Bom dia, gente! Traz ela aqui pra mim. Traz ela aqui, garota. Não corre com a menina, essa Lili. Olha, eu vou te falar uma coisa. Bom dia! Estamos começando mais essa edição do programa da comunidade. Tem uma criança rodando aqui a área. Aí toda vez que eu vou brincar com ela, o Ivan vira pra mim. Quer? Brincar com o filho dos outros, tu quer? Agora fazer um pra ti, tu não faz. Mas pra o filho dos outros, gente, presta atenção, olha só a psicologia. Vamos lá. Psicologia é a seguinte. Hã? É! Esse é o primeiro ponto, Cristiano Loureiro. O Cristiano está me dizendo aqui no meu ouvido que eu só quero ficar tentando. A gente fica treinando, porque é pra poder nascer uma coisa assim bem linda. E o filho dos outros, a seguinte, a gente pega, ele já está cheiroso, já está tomado banho, né? Todo engraçadinho. Aí quando ele chorar, a gente entrega pra mãe. Pronto! Adoro criança! Adoro, gente! É criança dos outros. Como é que é, Ivan? Tem que comprar uma bebê alife, é uma boneca? Não! Não! Mas ela nem ri quando a gente conta piada pra ela, né? Ela ri também? Ela conversa? Olha aí, eu não quero que ela faça isso em mim. Porque ele está dizendo que ela faz o dois na pessoa. Não quero que ela faça dois em mim. Ah! Ela tem até a fralda? Olha, bom caso se pensar. Eu vou comprar e vou chegar com o Robson, ver como é que ele reage lá em casa. 10 horas e 57 minutos e estamos começando o programa. Você sabe quando a gente começa o programa, a gente começa aqui sempre. Você aí desse lado, eu aqui desse lado e mais um monte de gente lá atrás, né? Que é a equipe que está o tempo todo botando o programa aqui no ar. Rui Mendes está na câmera, dois. Nosso querido Maurício está na três. Oi, Maurício! Oi! Está dando oi. Oi, Rui! Oi, Rui! Ele mexeu a mão lá atrás. E essa câmera aqui é lá do suíte. Oi, Cris! Oi, Gisiel! Oi, Gisiel está desprogramando toda a mesa de áudio do Ricardinho, né? Oi, Guinde! Oi, Vanessa! Oi, Alisson Mota! E enfim... Oi, Ivana Cimento! Nosso diretor que está lá atrás já coordenando aqui todo o programa para poder colocar esse programa no ar. Bom dia a você que está aí do outro lado acompanhando a gente. E já pensa em participar do programa 3307-3951 e 3307-3952. Estamos ao vivo e já estamos esperando pela sua ligação, pelo seu WhatsApp 99153-7959. Vamos mandar um beijo. Olha só, primeiro, onde mais nada, eu quero mandar um beijo para a Maria Eduarda. A Maria Eduarda, ela é filha do Jordão. Minha Nossa Senhora! Me segue, Maurício! Me segue! Calma aí! É, do Jordão. O Jordão, ele vende produtos ali no sinal do São Jorge. Maria Eduarda, ele me parou no carro e disse, mande um beijo para a Maria Eduarda, minha filha, que é a filha do Jordão. Maria Eduarda, você que é a filha do Jordão, que vende lá no sinal do São Jorge. Hoje, esse beijo é para você. E um beijo para todos os meninos que ficam ali naquele sinal do São Jorge, vendendo frutas, vendendo carregador de celular, vendendo várias coisas para poder sustentar a família honestamente. No sol ou na chuva, e olha que tem chovido muito, eles estão lá, firmes e fortes, trabalhando honestamente, provando que não tem criminalidade, não tem mundo das drogas, não tem nada disso. Quando você é um cidadão de bem, e mesmo no sacrifício de todos os dias, você está lá vendendo seu produto para sustentar a sua família. Um grande beijo para todos vocês, vocês têm o meu respeito mesmo, o meu mais profundo respeito. Agora eu quero mandar um beijo especial para a Dona Lazinha. Põe a foto da Dona Lazinha aqui. A Dona Lazinha, que é lá do Ciesa, ontem Ivan Nascimento e eu fomos lá fazer a matrícula, porque a gente morre estudando. Pode até não conseguir chegar lá, mas a gente morre tentando. E a Dona Lazinha chegou lá e falou, Márcia, eu assisto o programa todo dia, minha filha vê o programa todo dia, está aí Dona Lazinha. Vou mandar um beijo especial para a Dona Lazinha, para a Dona Lazinha, para toda a família, para a Samila, para a Gisele, para a Patrícia e para a Franciane, que está viajando, está de férias. Sintam-se todas beijadas, viu? Dia 7 a gente se vê aí, tá? Jefferson Pudim já já vai fazer a matrícula dele também, essa semana vai na outra, né Jefferson? Jefferson Muniz, que é o diretor aqui de reportagem, também vai fazer a matrícula, tratem ele bem, viu? Dona Lazinha, dê cafezinho para o Jefferson quando for lá fazer a matrícula dele, hein? Presta atenção, tá? Beijo para todos os outros. Tem agora premiado, né? Vem cá comigo. Carol Beauty Center. Olha aqui, gente. Carol Beauty Center. Onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. É lugar de homem e mulher bonita, né? Porque lá na Carol Beauty Center também tem beleza masculina. Caboclo quer fazer a barba, dar aquele corte, fazer a unha. Dá uma olhada aí, roda o VT. Salão de Beleza Carol Beauty Center. Onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral. Feminino e masculino. Manicure e pedicure. Designers de sobrancelhas. Maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center. Conjunto João Bosco, São José. E Galeria Carrefour, Ponta Negra. 32390515 ou 992296661. Bárcio Almeida. Peraí, vem cá. Me explica aqui. Bárcio Almeida. Tiago Souza e Marcos. E esse bigode tu não vai tirar, não? Não, né? Era beijo, depois eu mando. Olha só, gente. É beijo. Beijo. É beijo. É beijo. Fecha aqui, Rui. Pra mostrar pro diretor. Diretor da... É beijo. É o pão dele vir. É uma coisa assim, tipo... Natural. Entendeu? Vamos lá. Vou voltar pra Carol, tá bom? Carol Beauty Center. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. E lugar de homem bonito também tem nome e endereço certo. Que é lá na Carol Beauty Center. A Carol Beauty Center fica no conjunto Senador João Bosco. Tem duas Carol, viu, minha gente? Tem uma Carol que fica lá na Rua G, lá no João Bosco, do lado ali do iShopping. E tem uma Carol que fica na Galeria Carrefour. Foi a que eu fui. Ótimo atendimento. Um grande beijo pra todas as meninas que ficam lá no Carrefour. Telefone pra contato é esse que tá aí. E você que tá aí do outro lado pode ganhar uma super produção Carol Beauty Center. Valor de R$100. Valor de R$100. Pra levar, facinho. Você vai ligar 3307-3950 e vai dizer eu quero participar do Agora Premiado. E quando eu te ligar você não vai dizer alô. Você vai dizer Carol Beauty Center. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Tem beijo. Repita. Carol. Carol Beauty Center porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Porque Josiel está afiado. Josiel Felício. É Felício, filho? É, né? O Jazz está afiado. Obrigada, Jazz. Olha só, gente. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Tem os nossos telefones pra contato. Que são os telefones que você liga, participa, manda seu recado. E faz denúncia, tá? A denúncia de infraestrutura, a denúncia de perigo, a luz do poste não tá funcionando. A gente tá aqui pra trabalhar pra você e por você. A gente tá aqui justamente pra receber seus vídeos, suas fotos, suas denúncias. Também pelo nosso WhatsApp, 99153-7959. Fica ligado com a gente que a gente tá ligado com você que tá aí do outro lado. Mas, enquanto você tá aí mandando seu recado, mantendo esse contato conosco, bora trazer o destaque? A gente preparou uma série de notícias hoje pra você, pra você ficar muito bem informado. E a gente já começa com a sirene girando. Roda a sirene aí. Solta essa sirene. Liga essa sirene, Gesiel. Porque um homem é morto a tiros na potência. Zona oeste da capital. A suspeita é que o crime teria sido um acerto de contas. Ele foi executado, né? E a gente sabe que todas as vezes que a gente fala de execução, a gente sabe que tem envolvimento com tráfico de drogas, com dívida, com qualquer coisa desse tipo. Então é importante ficar ligado aí, você que tá conectado com a gente, principalmente quem tá no mundo do crime. Fica ligado. Porque quem vive no mundo do crime não vive muito tempo. E também, na zona oeste da cidade, pistoleiro de facção criminosa é preso na compensa. Além de matar as vítimas, ele era conhecido por esquartejá-las e decatá-las. Olha aí. Ele tava baleado depois de uma troca de tiros em uma ocorrência criminal. Ele trocou tiros, tava baleado. E a polícia pegou o caboclo. Tem que ficar longe. Já transfere logo esse aí, viu? Transfere porque se ele é de uma facção, que é justamente a facção que tá tocando o terror lá no Rio Grande do Norte, tem que ver como é que vai lidar com ele. Mas a polícia sabe como lidar com essas pessoas. Direitinho. Sabe lidar direitinho com essas pessoas. Tá aí, foi preso. Infelizmente, tem mais notícias de polícia. Um homem é preso e dois menores são apreendidos depois de assaltar um ônibus na Avenida Rodrigo Otávio, no Japiim. Dois adolescentes e o maior. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Com eles foram apreendidos vários celulares, dinheiro e joias dos usuários do transporte público. Tá aí. Dois menores apreendidos e um maior preso cometendo crime na zona sul da cidade. Cadê a família desse povo, né? Cadê a família desses menores que são responsáveis por eles? Vamos saber direitinho hoje, na próxima programação e principalmente aqui no programa da comunidade, pra saber como é que foi essa atuação deles. A gente também vai trazer. Exército realiza demonstração dos equipamentos que devem ser usados nas revistas em penitenciárias na capital. Porque, minha gente, a polícia faz o trabalho dela, faz direitinho. A gente sabe que a polícia militar e a polícia civil estão trabalhando incessantemente pra trazer o controle pro nosso sistema prisional. Mas tem uma hora que a gente tem que pedir ajuda, tem que pedir socorro. E é aí que entra o exército. São 11 horas e 7 minutos. O programa da comunidade já começou e já começa com a ronda policial Capricha na sirene, Gesiel, que a gente vai trazer a informação do homem que foi assassinado na Compensa, zona oeste da capital. E a suspeita é de acerto de contas. Solta pra mim aqui na tela. O crime foi nesta rua em frente a esta lanchonete. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 8º Distrito Integrado de Polícia, a vítima foi identificada como Paulo Alves Lima, de 29 anos, que morreu com três tiros que atingiram o pescoço e a cabeça. No velório, a família não quis comentar sobre o caso. O crime é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Estão checando imagens da localidade, não vê se há alguma câmara possível que nos permita entender como é que ocorreu o fato, mas a característica é a de execução. E a gente está aguardando a presença dos familiares para ver se a gente consegue trilhar os últimos passos da vítima, entender quem ela era e tal. E, enfim, desenvolver normalmente as investigações. Não tem para onde correr, gente. Tiro na cabeça, que é um tiro certeiro, que a pessoa não tem nem o que fazer para sobreviver. Se a pessoa não está envolvida num latrocínio e não é vítima de um latrocínio, a possibilidade de ser uma execução é enorme. E as características são muito marcadas. Aquelas pessoas que estão andando na rua, vê o caboclo numa moto, atira contra ela, na cabeça, atira o certeiro, não leva a nada. É acerto de contas, infelizmente. Agora, é claro, a polícia tem como chegar à autoria desse acerto de contas conversando com a família, como muito bem disse o delegado da especializada, Ivo Martins. Como é que faz? Conversa com a família, pega celular da vítima, vê com quem ele andava, quem foram as últimas pessoas que tiveram contato com ele, e por aí vai. E não tenho dúvida nenhuma que a delegacia especializada em homicídios vai chegar à autoria de mais esse homicídio. Sabe por quê? Porque o pessoal da delegacia, como todo mundo, né? Todo mundo das delegacias, hoje em dia, os policiais estão trabalhando incessantemente, os delegados, os investigadores, os policiais civis e, claro, os policiais militares que estão na rua ali para poder dar esse suporte todo. A gente está trazendo aí, mais uma vez, um caso em que a delegacia especializada de homicídios e sequestros trabalha muito bem sob o comando do delegado, o titular da delegacia, que é o Ivo Martins. Sempre nosso respeito, porque quando a gente imagina que um caso não vai ter solução, lá vem o doutor Ivo com a solução e com a autoria e prendendo o denunciado ou o suspeito daquela morte. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, a família tem que ajudar, os amigos têm que ajudar, porque na maioria das vezes o assassino conhece a vítima e a vítima conhece o assassino. E aí precisa-se chegar a esse ponto para identificar a autoria. É com essas imagens de mais um acerto de contas, infelizmente, eu não tenho dúvida que tem envolvimento com o prático de drogas, que a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí não, são 11h10. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti